Olá pessoal, eu sou o Alexandre Strach e você está em mais um episódio da série Digitalizando. No programa de hoje, vamos falar sobre o Telegram. O Telegram é um aplicativo de troca de mensagens que vem crescendo significativamente nos últimos tempos. Qual a grande característica do Telegram em relação aos outros aplicativos de mensagens? Bom, a principal delas é a questão da segurança e o fato de que você pode ter grupos e canais de comunicação com uma quantidade de membros muito superior aos outros aplicativos de troca de mensagem. Se você é, por exemplo, um usuário de WhatsApp, você está acostumado com grupos de até 256 membros. No Telegram, isso pode ter uma quantidade muito maior, ou seja, você pode ter até 200 mil membros no seu grupo ou no seu canal. Uma outra característica interessante do Telegram é o fato de você poder ter chats secretos, ou seja, conversas completamente criptografadas, onde você só consegue acessar aquela conversa do dispositivo onde você iniciou a conversa e as mensagens são completamente criptografadas de tal forma que só você e a outra pessoa com a qual você está conversando conseguem ter acesso ao conteúdo. Nem mesmo o próprio pessoal do Telegram consegue ter acesso ao conteúdo que você troca com a outra pessoa. E uma última característica que eu queria falar para vocês, antes da gente entrar literalmente no uso da ferramenta, é o fato de que com o Telegram você não tem mais aquele tradicional problema de espaço consumido no seu telefone ou no seu computador. Por quê? Porque todo o conteúdo que você usa através do Telegram, seja as imagens, ou seja, áudio, ou vídeo, ou mesmo documentos, tudo isso fica armazenado na nuvem, ou seja, não fica ocupando o espaço do seu dispositivo local. Além dessa vantagem, existem várias outras vantagens do fato do seu conteúdo estar na nuvem e não estar no seu dispositivo de armazenagem local. Enfim, chega de papo, vamos ver como funciona o Telegram, porque é uma ferramenta muito bacana, que vem crescendo muito e que você vai gostar a partir do momento que você conhecer um pouco mais sobre ela. Vamos lá! Se você ainda não assinou o canal, clique aqui embaixo para assinar e marque o sininho para ser notificado quando saem novos vídeos. Se você gostar do que você vir e ouvir aqui, deixe o seu like que o feedback é interessante para nós. Então vamos lá, pessoal. Vamos conhecer e vamos ver como é que a gente faz para instalar o Telegram. O site do Telegram é telegram.org. Nele você consegue, no site, você consegue verificar as diferentes versões para os diferentes tipos de dispositivos, sejam eles dispositivos móveis, smartphones e tablets, ou desktops e laptops. Então você tem versão para Android, iPhone, Windows Phone e versão para PC, Mac e Linux. Eu não vou mostrar aqui como é que faz para instalar no telefone, mas é muito fácil. Se você é um usuário de iPhone, entra na App Store, faz a pesquisa por Telegram e pede para fazer a instalação. Depois que estiver instalado, clica no ícone do Telegram e segue as instruções que vão aparecer ali na tela. Da mesma forma no telefone Android, só que ao invés de você ir na App Store, você vai na Google Play, procura por Telegram e segue o passo a passo. Agora, se você quer instalar no seu computador, seja ele um desktop ou laptop, você vem aqui em uma dessas opções, escolhe de acordo com o seu tipo de sistema operacional e faz o download e a seguir instala no seu computador. Eu já tenho o Telegram instalado no meu computador. Então eu vou mostrar para vocês como é o Telegram instalado e configurado já no meu computador. No caso, o meu computador. Nós da Mundo Exponencial temos um canal no Telegram. Nesse canal a gente disponibiliza diversas informações, como os novos vídeos e podcasts, novos artigos, qualquer tipo de comunicação nova de algo que a gente esteja fazendo, que a gente está divulgando nas diferentes redes sociais, também divulgamos aqui no canal do Telegram. Se você não está seguindo a Mundo Exponencial aqui no Telegram, eu recomendo que você o faça, porque assim você vai ficar sabendo das novidades e dos vídeos e dos podcasts que nós vamos lançando mais rapidamente, sem precisar entrar na rede social, você já vê diretamente no Telegram, depois que você tiver a coisa instalada. Vou mostrar para você como é que você faz para entrar no grupo do Telegram, perdão, no canal do Telegram da Mundo Exponencial. Você entra no site da Mundo Exponencial, vai lá embaixo e tem um ícone. Siga a Mundo Exponencial através do Telegram. Quando você clicar nesse ícone, e se você estiver, obviamente, no computador, ele vai mostrar essa tela aqui. Se for no telefone ou no smartphone, o que vai acontecer é que ele já vai abrir o Telegram no canal do Mundo Exponencial. Aqui ele vai mostrar essa página e, no caso, ele está pedindo autorização para entrar no aplicativo do Telegram, que já está instalado. Se eu botar Open Link, ele vai trazer direto para dentro do canal. Como eu já estou, obviamente, inscrito no canal, eu não preciso fazer nada. No seu caso, ele mostraria aqui o canal e você autorizaria a sua inclusão nesse canal. O que é um canal? Porque se você usa outros tipos de aplicativos de mensagem, como o WhatsApp, por exemplo, lá no WhatsApp você não tem a figura do canal. O canal é um grupo onde você vai criando uma comunidade, só que as pessoas não podem interagir com você. Só o dono do canal é que pode publicar no canal. Então, o dono do canal coloca no canal as informações que ele julga importantes e aquela comunidade vai ficar se mantendo informada sobre as diferentes formas de se comunicar ou diferentes materiais que o dono do canal está publicando. Uma outra característica importante do Telegram é que, nos grupos, os limites são muito superiores aos limites do WhatsApp, por exemplo. Um grupo no WhatsApp só pode ter 256 pessoas. Aqui, um grupo pode ter até 200 mil pessoas. Certo? Eu faço parte aqui desse grupo, que é o Squad de Inovação Aberta do Rio de Janeiro. e, como vocês podem ver, ele tem 386 membros. Ok? Então, num grupo, a gente pode ter interações, ou seja, as diversas pessoas que fazem parte desse grupo podem trocar mensagens e podem conversar livremente. Já num canal, como eu falei, só o dono do canal pode se comunicar e pode colocar as informações para que a comunidade esteja informada. A diferença é, um canal é um mecanismo de comunicação para uma comunidade e um grupo é uma comunidade que interage entre si. Uma outra coisa que eu queria mostrar é o seguinte. Como essa é uma versão para Mac, ou seja, eu tenho aqui a possibilidade de ligar o modo Dark. Se você tem o Telegram instalado em outros sistemas operacionais, você vai ter, talvez, outras opções que eu não conheço, porque eu só conheço a versão que funciona para Mac, que é o meu computador. Mas, queria mostrar que essa é uma das opções. Eu prefiro deixar no modo normal. Uma outra coisa que eu queria frisar sobre o Telegram são as configurações de privacidade e segurança. Ele é um aplicativo de mensagens que tem uma gigantesca preocupação com segurança. É tão grande essa preocupação que você pode usar o Telegram sem ter a necessidade de mostrar o seu telefone para ninguém. Você pode usar só como mecanismo, é só, perdão, com o seu usuário e senha. Quando você entra no Telegram, você cria um usuário e senha e ele associa esse usuário e senha ao seu número de telefone. Mas, você pode usar o Telegram nos diferentes dispositivos através do usuário e senha, sem ter que ficar divulgando o seu telefone para outros usuários. Mas, isso é configurável. Você pode entrar aqui e diz de que forma você quer compartilhar o seu número de telefone. E eu, no caso, não quero compartilhar com ninguém. As pessoas podem até me achar, as que sabem o meu número de telefone, mas as que não sabem não vão conseguir ver o meu número de telefone. Porque eu não autorizo. Ok? E assim, você tem várias outras configurações de segurança e privacidade. Vale a pena frisar que você deve ligar a verificação em duas etapas, ou Two-Face Authentication. Que é o quê? Que é quando você entra pela primeira vez no Telegram, num novo dispositivo, além de você colocar o seu usuário e senha, ele vai mandar para você, por SMS, um código que você vai ter que digitar para validar que você é você mesmo quando está se conectando num novo dispositivo. Isso evita que você tenha as suas informações, o seu acesso, hackeado. Ok? Aliás, isso é válido para outros aplicativos de mensagem que também têm a possibilidade de ativar a verificação em dois níveis. Uma outra característica importante do Telegram é que todas essas mensagens, todo esse conteúdo que está aqui, ele não está gravado no computador ou no telefone. Ele fica gravado na nuvem. Ou seja, se você perder o seu telefone, se acontecer algum problema no seu computador, e você instalar o Telegram em um novo dispositivo, quando você colocar o seu usuário e senha, todo o conteúdo que você tem no Telegram automaticamente será restabelecido para você. Você não precisa voltar e fazer nenhum tipo de restauração, de backup, nada disso. Porque isso fica automaticamente guardado para você na nuvem. Muitas dessas informações que eu estou falando para vocês, agora você encontra na própria página de instalação do Telegram. Ele tem algumas informações, algumas características do porquê usar Telegram. Segurança, já falei, distribuição, o fato dele ser sempre grátis e outras características. Eu não vou mostrar aqui também como é que se faz, mas é possível você ter uma conversa totalmente privada. É o que ele chama de secret chat. Como é que você faz para criar um secret chat? Você tem que criar ele no seu telefone. Ou seja, quando você for iniciar uma nova conversa, o que você diz? Você diz que quer iniciar um secret chat e a partir do momento que você iniciar essa conversa com alguém, toda a sua comunicação, a partir daquele momento com aquela outra pessoa, é completamente criptografada e ninguém consegue acessar essa informação, a não ser você e a outra pessoa com quem você está fazendo a troca de mensagens. E isso é tão garantido que você não consegue acessar essa conversa em outro dispositivo. Ou seja, o secret chat só funciona naquele telefone aonde você iniciou a conversa e você não consegue continuar essa conversa, por exemplo, aqui no computador, ou seja, como é uma conversa privada, só funciona naquele dispositivo e se você perder, tiver algum problema com aquele telefone, aquela conversa está automática para dar a garantia de que não há nenhuma outra forma de fazer acesso. Ela está criptografada desde o início da comunicação e para toda a sua vida. Tem muitas novas características e muitas funcionalidades interessantes do Telegram, mas eu vou falar mais uma apenas que eu acho que é bastante interessante você saber. Que no Telegram você pode criar pesquisas, né? Ou seja, você pode vir aqui e criar uma pesquisa para pegar informações, por exemplo, da sua comunidade, seja num canal, como o canal da Mundo Exponencial, ou num grupo, você pode lançar uma nova pesquisa. Você coloca aqui, sei lá, você gosta de uva passa nas festas de fim de ano? Certo? Essa vai ser a pergunta e você coloca aqui as opções. Sim e não. Você pode botar até 10 possibilidades. E quando você colocar Create, ele vai automaticamente criar essa pesquisa e vai deixá-la válida aqui pelo tempo que você desejar, até que você encerre a pesquisa e aí você captura o resultado. Ok? Uma outra coisa interessante que eu também quero frisar é o fato de que você pode fazer um PIN de uma mensagem. O PIN dessa mensagem faz com que ela fique em destaque. Assim como você tem PIN de mensagens no Facebook ou em outras redes sociais, você também pode ter aqui no Telegram garantindo que as pessoas que estão naquela comunidade ou naquele grupo vão ter aquela mensagem ressaltada e sempre visível independente da quantidade de scroll que você faça na tela. Isso é uma funcionalidade bastante interessante para quando você tem um grupo muito grande de pessoas na sua comunidade ou no seu canal. Enfim, pessoal, tem muitas outras funcionalidades mais do Telegram, mas com essas que eu acabei de falar para vocês e mostrar, você já tem uma diferenciação em relação a outros aplicativos de troca de mensagem bastante significativa e esse é um dos motivos pelo qual o Telegram vem crescendo muito nos últimos tempos. Ou seja, quem está acostumado a utilizar o WhatsApp tem migrado para o Telegram não só por causa da segurança como também pela possibilidade de você ter grupos com muito mais membros. No WhatsApp, lembrando, são só 256 pessoas por grupo. Aqui são até 200 mil pessoas, além de você ter a possibilidade da criação do canal. Bom, então por hoje é isso. Não se esqueça de entrar lá na nossa página e assinar o nosso canal para que você seja informado antes de todo mundo das nossas novidades. Nos vemos então no próximo episódio. Até lá. Tchau. 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 Tchau.